Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês quais são os direitos que gestante aqui em Portugal, imigrante, sem residência, sem ter contribuído com a segurança social, sem trabalhar com contrato, tem direito, não tem direito de receber alguma ajuda do governo, da segurança social. E também eu vou falar sobre as consultas, os exames, paga alguma coisa com a residência, paga as consultas sem ter residência, entre essa e outras perguntas eu vou responder aqui para vocês. E antes de começar, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Cláudia, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa aí o seu like e compartilha com os amigos. Gente, para quem não me conhece, eu vou repetir novamente, né, eu estou aqui morando em Portugal, vai fazer um ano, né, e não tenho ainda residência. Por que ano você não tem residência ainda? Porque quando eu fiz a minha manifestação no SEF, né, que estava agendado para mim ir lá, o SEF cancela. Por quê? Devido esse convite, como que as pessoas tiveram o agendamento no SEF cancelado, porque eles já estão dando prioridade, quem fez o agendamento, o ano passado, bem antes mesmo do convite, tem que estar chamando essas pessoas mais antigas, e as que fizeram as manifestações agora de residência, eles estão desmarcando e pedindo que as pessoas remarquem. Só que está difícil de agendar, porque não está tendo vaga, né, então está bastante complicado. Estou aqui no país clandestinamente? Não estou, gente. Mesmo sem a residência, eu estou aqui, mas eu estou com toda a documentação necessária, né, eu estou irregular, né, mas eu não estou clandestinamente, tá? Então, vai fazer um ano que eu estou aqui, quando eu cheguei no segundo mês, eu comecei a trabalhar, né, com recibo verde, porém, não contribuí com a segurança social, né, nenhum desses meses todinho que eu trabalhei, não contribuí, não contribuí, e onde eu trabalhava, gente, eu não tinha contrato de trabalho, tá? Só emitir recibo verde. Quando eu abri a atividade para começar a trabalhar, eu tenho a opção de ficar um ano isenta, sem pagar nenhuma taxa de segurança social. Lógico, se eu tivesse pago, mesmo emitindo recibo verde, e tivesse pago pelo menos seis meses de contribuição na segurança social, né, eu teria, sim, um apoio da segurança social, por eu ter saído do trabalho, por causa dos meninos que saíram da escola, né, está gestando, está em casa, então, eu teria algum auxílio, né, pela segurança social. Então, o que acontece? Quando eu descobri que estava grávida, eu fui no centro de saúde, comecei a fazer o pré-natal, e o médico me encaminhou para fazer, me encaminhou não, ele me passou o mesmo de exame para, né, para a gestação, e aí ele me deu um papelzinho verde, que nesse papelzinho verde, mesmo sem residência, tá, gente, eu teria e tenho o direito, toda a consulta do pré-natal gratuita, todos os exames gratuitos, ecografia, posso fazer em clínica privada particular, lá, gratuito, e não pago nada, tá, independente de eu ter contribuição social ou não, independente de eu ter residência ou não, qualquer gestante aqui em Portugal tem direito às consultas gratuitas, né, exames, ecografia, tudo gratuito. Então, ele me deu esse papel um vezinho verde, e eu continuei fazendo pré-natal, quando eu potei três meses, não é válido só para mim, gente, todas as gestantes aqui em Portugal, é, a partir dos três meses, é que o médico dá um encaminhamento, para que a pessoa vá na segurança social, né, dá entrada, né, no algum auxílio, é, com a ajuda de custo mensal. E aí, quando eu fiz três meses, que a médica me deu esse documento, não saiu o meu número de utente, é, nesse documento. E aí, ela me perguntou se eu, é, tenho a residência. E eu falei que não, que não tenho residência, eu tinha marcado no século, mas foi desmarcado. E ela falou que eu não teria direito ao pré-natal de receber uma ajuda de custo mensal até o bebê nascer. Se eu tivesse, depois que o bebê nascesse, eu já iria receber do bebê até o bebê completar dois anos. Eu também, assim, não, é, não fiquei assim, é, surpresa, porque eu já esperava, porque, assim, eu engravidei, gente, não foi planejado, né, quem me acompanha aqui sabe, né, aconteceu a bênção do senhor, né, me deu mais um menininho, né, então, assim, é, eu fiquei, assim, surpresa em relação a esse caso, que eu estivesse doente, né, e eu saí do trabalho precisando de um auxílio, né, e não tem, né, devido, né, algumas coisinhas que eu não fiz. E aí, ela me perguntou se eu contribuía com a segurança social também, se eu trabalhava com contrato, né, a partir de seis meses, contribuindo com a segurança social, eu teria direito também ao pré-natal, né, da receber alguma ajuda. Eu falei também que não, que eu trabalho só com esse bebê. E aí, ela disse que eu não teria direito, mas pediu que me entregou o papel e pediu pra que eu entrasse em contato de segurança social. Aí, gente, ela ficou com três meses ainda, nesse mesmo dia, eu pedi pra que ela marcasse uma consulta por dentista, me caminhasse por dentista, porque eu queria uma consulta por dentista, porque uma da minha vituração aqui da frente, eu acho que vocês já observaram aí nos vídeos, que eu não tô rindo tanto, não é que eu tenha vergonha, gente, mas é desconfortável, você acostumar a sorrir, né, com o jeitinho tudinho, de repente você fica faltando um pedacinho, é desconfortável, né. Eu sofri um acidente de moto, né, que eu até perdi meu bebê, que eu tava com quatro meses de gestação, não gosto nem de comentar assim muito, que são lembranças negativas, e eu quebrei esses três dentes aqui da frente. Aí, fiz a restauração, antes de descobrir que eu tava grávida, a abençoada da restauração, gente, na hora que eu tava almoçando, caiu. E aí, de vez em quando, quando eu bebo água, dá aquela sensibilidade. E aí, eu falei pra médica, né, que eu queria pra poder, né, fazer a restauração pra preencher. Ela falou que no sistema não estava liberado, consulta para o dentista para mim, porque eu não tenho residência. Ou seja, a única coisa que eu teria direito seria só ao pré-natal, só do bebê, né, e os exames e a secografia. Mas, dentista, eu não teria direito. Toda a gestante aqui em Portugal, quem é portuguesa, quem tem a residência, né, que tem autorização pra permanecer no país, se tivesse essa documentação, teria uma consulta com um check-up geral com dentista. Como eu não tenho, não tive direito. E aí, tudo bem, né, eu liguei pra segurança social, e aí, o que a médica me disse foi a mesma coisa que a atendente me falou. Que não poderia agendar pra mim receber esse benefício, porque eu não tenho o BI. O BI, gente, é pra quem é português, que já é português mesmo, tem o BI. Ou, então, tivesse a residência, né, o cartão cidadão, ou a carta, não é carta, eu não sei o que se fala, que é a autorização pra permanecer aqui no país. Ou, então, se eu tivesse trabalho com contrato, a partir de seis meses, contribuindo seis meses mensal, com a segurança social, eu teria, sim, o apoio da alguma ajuda de custo mensal na segurança social. Como eu não trabalho com contrato, não contribuí com a segurança social, e nem tenho, né, residência, nem o BI, essas coisas, não fui agendado, porque não tenho direito a nenhum desses benefícios, de nada, tá, gente? Mas eu tô muito feliz, porque eu estou fazendo o pré-natal, totalmente gratuita, as consultas, meus exames, tô fazendo todos numa clínica particular, minhas ecografias, né, a minha gestação vai ser cesariana, gente, porque eu já tive duas cesáreas, né, só o primeiro que foi normal, e como eu já tenho uma idade, né, já um pouquinho, já avançada, já é duas cesáreas, eu vou, né, fazer a minha cirurgia, já lá que é dura, então já tá tudo organizado, então, pra mim, tá sendo mil maravilhas, eu tô muito contente mesmo, né? Então, assim, é muito importante a gente se informar das coisas, né, porque teve muitas pessoas que falaram comigo que eu teria uma ajuda de custo, né, do pré-natal até eu ter o bebê, só que, assim, algumas pessoas não sabiam que eu não tinha residência ainda, né, que eu não trabalhava com contrato pra contribuir com a segurança social, e eu não contribuía com a segurança social, gente, porque, né, eu tenho um ano pra ficar isenta, então eu preferi começar a pagar a segurança social, né, a partir quando eu completar um ano. Foi o meu erro, né, porque, graças a Deus, que é uma gestação agora, mas se eu tivesse doente, né, ou ficar desempregada como eu fiquei, né, que eu tive que sair do trabalho por causa da escola dos meus filhos que, né, fechou por causa do convite, eu não tive ajuda mensal de nada, né, que muitas mães aí receberam a ajuda da segurança social, porque os filhos, né, tiveram que ficar em casa e muitos perderam o trabalho, saíram do trabalho pra poder ficar com os filhos e tiveram ajuda, o governo pagou, o governo não, a segurança social fez o pagamento, né, e eu não tive direito a nada, né, dos meus filhos, Ana Clara e Guarques estudam, além disso, tem a sua filha de dois anos que tive que sair da AMA, ficar em casa, então, assim, eu não tive ajuda de curso de segurança social em nada, né, se eu tivesse contribuído, né, então, assim, é muito importante, às vezes a gente pensa uma coisa achando que tá fazendo bem, mas temos que pensar no futuro, né, se eu imaginar, se tivesse ideia, não que eu não vim aqui pra Portugal pra engravidar, pra receber benefícios da segurança social, mas, né, aconteceu esse convite que chegou devastando, né, com muita gente aí perdendo o trabalho, eu em casa, sem trabalho com meus filhos, né, tendo uma ajuda, né, se eu tivesse contribuído, né, a gente seria outra coisa, mas a vida é assim, né, então, que sirva de exemplo pra mim, né, pra depois que eu começar a trabalhar, né, ter vergonha na cara e começar a contribuir, né, gente, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, né, se você gostou, deixa aí o seu like, beijos e fiquem todos com Deus! Tchau, tchau, tchau!